Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Paz de Jesus, a Palavra, mais uma vez, vem nos visitar para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração. Ouçamos o que o Senhor nos diz no Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Queridos irmãos e irmãs, somos chamados a refletir quais são as nossas motivações nas nossas atitudes de fé. Por que rezamos? Por que jejuamos? Por que damos esmolas? Para sermos vistos pelos homens e sermos glorificados? Ou para darmos glória a Deus, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis? Sim, queridos irmãos e irmãs, temos que olharmos para a nossa vida e percebermos se as nossas atitudes estão de acordo com o projeto de Deus, com o plano de Deus. O Senhor no Evangelho resume toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pela oração, nós nos aproximamos de Deus, damos glória ao Seu nome, pelas nossas atitudes testemunhamos que acreditamos naquele que é a razão da nossa vida, da nossa existência. Amar os nossos irmãos é o chamado de todo cristão. Sim, o cristão deve desapegar daquilo que é passageiro e partilhar daquilo que tem com os seus irmãos, seja um bem material ou até mesmo um bem espiritual. O Senhor derrama sobre nós dons, carismas para o serviço do próximo. Quantas vezes nos fechamos em nós mesmos e não nos abrimos à necessidade do outro. Devemos cuidar, queridos irmãos e irmãs, da nossa vida interior. Porque muitas vezes nos deixamos dominar pelo prazer, nos deixamos dominar por aquilo que nos afasta do projeto de Deus. É necessário termos autodomínio. Sim, quando buscamos fazer a vontade de Deus, estamos nos amando, estamos cuidando da nossa salvação. Por isso da necessidade do jejum que nos abre. Há essa possibilidade do autodomínio. De conduzirmos a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Morremos para nós mesmos, para darmos glória a Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, neste dia, o que o Senhor nos convida, a prática da oração, do jejum e da esmola, e nos orienta que tudo deve ser feito para a glória de Deus, não para a nossa glória. Devemos buscar a cada dia fazermos a vontade de Deus para recebermos a recompensa eterna. Não devemos perder o foco. Somos chamados a uma intimidade com Deus. E nesta vida, buscarmos a comunhão com Deus, com os irmãos e conosco mesmos, para um dia estarmos na glória de Deus, cantando as suas misericórdias, louvando por tudo aquilo que Ele realizou na nossa vida, na nossa história. Portanto, possamos viver de acordo com o projeto de Deus. Tudo que o Senhor nos dá a possibilidade de fazer, façamos para a sua glória. Não para a nossa glória. Não uma autolatria, uma verdadeira idolatria de nós mesmos. Mas todas as nossas ações, as piedosas ações que somos chamados a praticar, somos chamados a realizá-las, tudo para a glória de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.